Não existem grandes comemorações aqui, nenhum discurso, nenhum holofote, mas existem grandes atletas. Por algum motivo, acreditamos que a grandeza pertence apenas a alguns escolhidos, aos superstars. Na verdade, a grandeza pertence a todos nós. Não se trata de baixar as expectativas, mas de elevar o que se espera de cada um de nós. Porque a grandeza não está em um lugar especial, nem em uma pessoa especial. A grandeza está em todos aqueles que tentam encontrá-la. A grandeza está em um lugar especial, nem em uma pessoa especial, nem em uma pessoa especial. A grandeza está em um lugar especial, nem em uma pessoa especial. A grandeza está em um lugar especial, nem em uma pessoa especial. Baixa e fé no Redentor Sou mesmo sofredor pra entender a dor do outro sofredor Deixar na mão de Deus e confiar no Senhor Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Enquanto eu tô chorando vai colher sorrindo Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Enquanto eu tô chorando vai colher sorrindo Colher sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Colher sorrindo eu vou, eu vou Colher sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Não desanima não, não desanima não Pois a fé, sangue bom, nunca é em vão Ajuvelha de novo e junta as mãos O que move montanhas é o poder da oração Os covardes desistem, os guerreiros não A vida é simples, mas é dura e não admite falha Não assusta não, não foge da batalha Olha o problema no olho, cai pra dentro, hein cara Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem o que eu digo O mundão é cruel e não foi bom comigo Eu mato o lelão por dia pra ficar vivo Um passado sofrendo cheio de dificuldade Cheguei nessa idade e passa no perreio Várias vezes batei fome chupando gelo Foi só pela misericórdia eterna do Senhor Quantas vezes eu comia raspado congelador Água com açúcar enganava o estômago Pedia por favor pra andar de ônibus Quanto humilhação nessa vida a gente passa Rastejei no chão pra passar por baixo da catraca Preto e pobre, mais um sofredor Que sempre trabalhou e nunca roubou E sempre acreditou nas promessas do Redentor Eu sou mais um lutador que nunca se quebrou Os anos passam e o tempo é rei Olha pra mim, veja o milagre que meu Deus fez Viva com coragem e não tema o fracasso Você consegue ser também um homem de aço Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o fim e você é o gladiador Firmeza na rocha e fé no redentor Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor Deixar na mão de Deus e confiar no Senhor Não desanima não, por Jesus já tá vindo Enquanto chorando vai correr sorrindo Não desanima não, por Jesus já tá vindo Enquanto chorando vai correr sorrindo Correr sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Correr sorrindo eu vou, eu vou Correr sorrindo eu vou, eu vou As coisas de família, as armas, as milhas A jaqueta da vitrine que nunca foi minha Os anos que se foram e não voltam mais As alegrias que eu mantive ao lado dos meus pais Os anos que se foram que eu perdi pro crime Enquanto os lãos me disseram, nego, imagine mais Determinação e raça é o que me define Do meu sonho vários loucos sempre deram risada Só que eu nunca vivi assim como uma piada Riam do nariz, das letras e da roupa Riam do cabelo, da cor e da minha boca Exatamente tudo aquilo que deixa as mina louca Só que minha missão nesse mundo é outra Ó meu pai, por favor, ó meu pai, me dê quantas Alivie minha dor, seja minha justiça, seja meu vingador Olha pra esse filho que chorando plantou Quantas mil lágrimas desse pecador derrapou Só que um dia eu sabia que um milagre vinha E eu seria uma luz da periferia Os irmãos que me olham, eu seria o guia Pois é espreito que veio do gueto fazer o quê Se meu destino é desse jeito O guerreiro do futuro supera o medo Não pipoca, não foge do combate O guerreiro é guerreiro e govaz e é govaz Lutador é lutador, perdedor é perdedor Suporte, fique forte mesmo quando uma ferida act Eu também tô de passagem, mas não vou perder viagem O guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue, você é o gladiador Firmeza na rocha, o inferno redentor Só mesmo sofredor pra entender a dor do outro sofredor Deixar na mão de Deus e confiar no Senhor Não desanima não, por Jesus já tá vindo Enquanto eu tô chorando vai correr sorrindo Quando é sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Quando é sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Quando é sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, vou, eu vou, vou Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então vamos lá Eu sigo em frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Quantas que o arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos Que se conta uma história bela Quantas vezes parei Porque cansei Quantas vezes chorei Porque tive medo Quantas vezes Nem sei quantas vezes Meu bom senhor Só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram Por causa das feridas Que neles se abriram Esse é o preço por carregar O peso do concílio Mas eu não desisto Não vou largar no chão A arca da aliança Pois a marca da promessa Está sobre minha testa Meus pés inchados Doem de tanto caminhar Mas vou continuar Pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar Pois a força que está em mim Já pode suportar As flores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos Habita em mim Eu sou a casa que ele escolheu Para morar Por causa disso Já posso suportar No final de tudo Eu vou poder dizer Que lutei um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé E de terminar Minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei Ao certo qual é Isso acontecerá Até lá Não deixarei de acreditar Que maior é o que está Em mim do que o que está No mundo Sendo assim Enfrento tudo Tornou-se limpo O imundo Excluído Agora é aceitável Fortaleceu seu frágil Imaginável É o que ainda se reserva Para os que creem Maravilhas e vitórias Dignas De um rei Então buscarei Quantas vitórias eu puder E lhe dedicarei Por sem intermédio É que as obtive Mesmo nos dias de crise Dias infelizes Trarei o recordo Que meu Deus vive Não está morto Seu espírito Habita meu corpo Eu estou nele E ele me pura As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior é o que o Espírito Saber de mim Eu sou a casa que eles escolheram Para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sei que as aflições E tribulações Que passam aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há De se revelar As dores do mundo Todas elas Já posso suportar Todas as guerras As guerras e aflições Todas as guerras Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar E ouvir uma grande rosa Do céu que dizia Eis aqui os abenacos Que Deus não comem Pois com eles avisará E eles terão seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus E Deus lhe parará Dos seus olhos Todas as lágrimas E não mais haverá a morte Sem pranto Nem clamor Nem dor Porque já Coisas antigas Estão passadas